Ah, Fadilson, tchê Rap 2 é descartável como fraldas Porque rappers no rapam cagam com a boca E se mudar é improvável Pois cada vez mais altas são as apostas em bosta De costa a costa, tropa, dropa a coca Afronta a vossa corja, corta a vossa rota Puta é cota, porque paga as cotas todas Puta é coveiro, pois cava cove Nem os teus lobos brancos defenderiam caso tivesse struggle com nigga como o Fadilson Popularidade, versus qualidade, modeste aparte Rap game, ganham competition Game tá trancado, ouvi a bocado E a nigga fraca disse que tem as chaves de eu comi em chão Tô preocupado com o legado, daqui a alguns anos Qual vai ser a playlist no ouvido dos Nilsson? E o pai dela é dealer com as pelinhas brancas E é porque ela toma as fetas do que 30 vacas Tens contrato, mas nem tu quem pita a faca Lá no quarto a tabu vira pita a faca Tá tua rapper no peito e foi escrita faca E eles evitam PA porque a escrita mata Mada faca atacou com uma linha fraca Não sabrás defender se esse nigga ataca PA não mata fracos, tens razão É um mato forte, mas nigga e tu não és um deles Tem novos nomes nessa geração Alguns são dopes, mas nigga tu és um reeles Teu sonho de se tornar grande um ofício Eu vejo que transformou-se num pesadelo Carregar o peso do fracasso é difícil Mas se culpares os outros não pesa menos Nigga, eu já era forte quando nem gravava sons Escrevia textos nas aulas, parecia o louco Nem sabia organizar as rimas em quadras ou duplas No meu bloco de letras, mas já cuspia pouco Ouvia beats do Sam e comia louco Ensaios eram constantes, não fazia poucos Então fui gravar com o Mac, já na primeira track Cuspito de one take, nigga foi de loucos E hoje quantos assassinados apagaram sons Quantos assassinados se tornaram haters Quantos fracassados se tornaram porcos Que questionam nomeações que eu nem levo a sério Quantos foram ensinados a andar conforme Manda as regras dessa cultura séria Quantos cagaram pro que defende hip hop E quantos dos ideais tão no cemitério Um gajo mata bitch, não mata bicho Rap assim que já não chaca bitches Manda lixa, arese o Bruno, manda lista Pior escolher, qual desses niggas deve morrer primeiro Em caso o tropa afronta a cota, mano, o bloco É uma porca louca, fica roca Quer aposta, quer resposta, manda a boca, mostra a força toda Mas acaba no Cizer Edivaldo chamou preguiçoso ao mesmo nigga Que ele deixou de postar os sons Mas nem fiquei furioso, então não liga Sabes que ainda sou grato e guardo louco Alguns oldies falam all the mambo Rappers quando vêm de perto lambem bolas Muitos outros são das caras tipo haters São cenas que não curto hip hop angolano E já nem como rappers fiquei enjoado Hoje em dia cago os que comi A lhes tirar o sono, tu a voar no quarto Pra eles somos quito tipo mim New school é nojento, a rapper tá cagado Apertei play, quase que vomitava Mas travei o vômito Fui educado porque tava ao lado da molita Fiz um projeto com esse Bruno duas vezes Que teve de ser cancelado duas vezes Gravei com c***o e fui cagado duas vezes Então lancei um som por ano duas vezes Fiz alguns feats onde agi como fez Engoli sapos pra não ser como queres Chalo apertou, então caguei pras ideias Porque tem em casa três cabeças na mesa E eu não sou vosso boneco, eu tenho vida, madafuckas Mas isso não importa, querem um pia e madafuckas Que mata todos a volta e arrepia, madafuckas Que dropa fogo e arrota e põe na pia, madafuckas Niga, deixa-te dizer o que não sabias, madafuckas E poupa em temporal, não banaliza, madafuckas Não é lançar os trinta ações com a mesma escrita, madafuckas Não aguardar conhecimentos, é partilha, madafuckas Sossego no meio, nego, surpreso com rap, fakes Escondem no rap, trepam do beat, é que tem prego Contexto conceitos, deves, com versos, convenço, negos Mas espero, com ventos lentos, só espero ter feito certo Vi cegos com bué de medo, viegos, crescendo cego Viegos de certos, resto do meu dedo, supero, pero Vos quebro com lero, lero, vos rego, vos entrego, vos quero Tipo um prego no pão, com tempero Popularity, over quality, we probably gotta start a big fight against pussy ass Niggas, got no enemies, got no enemies Body jealousy, smells like shit, on his droopy face, niggas You are not a MC, you will wanna be against Living a fake life, you just a gold digger And I gotta be, I know I gotta be better than myself Young niggas need a new real spitter, hun Em cada novo passo, rei, aperto o rabo Mas eles sabem que eu sou mago, cérebro lixado E digo, tá lançado dado, o que eu falo faço Porque uso sempre o compasso nos planos que eu traço Dois milhões, vi motivos pra sair do quarto Agora chamam-me agressivo e há no canto fado Sou difícil, tipo rupico, desorganizado, diz a tua chique Tô no pico, tenho quatro partes Traz surpreso porque o niggas voltou Eu recomeço novas regras no jogo Sou young midas, niggas, frases de ouro Sou young wino, niggas, fazia de novo Shout out, brog nation, money, garoto Sou bobo da Rage Chance, sou o Max Cold Eu sou todos que amam, pia e curtem, apoiam Sou o Uambo, sou Luanda e Lisboa Também sou maputo Ou melhor, também sou Moçambique E por falar em Moze, shout out, to o boy Hernanda Silva Tô com aquela linha na cabeça, mano Yeah, shout out Pro more people da Dream Double Ascensão, Alcateia Casa dos Bailundes Yeah, e fiquem preparados, boys Fiquem preparados porque 2019 Ha, 2019 Vai ser um ano como outro qualquer, yeah Doze meses, trezentos e sessenta e cinco dias Yeah, fedeus, hein? Ha